E uma festa universitária terminou em morte na madrugada de hoje em Rio Preto. O rapaz foi esfaqueado após uma briga e não resistiu. Outros dois jovens ficaram feridos. Repórter Kallis Kizato está ao vivo com a gente de Rio Preto e tem todos os detalhes pra gente. Carla, bom dia pra você. A polícia já tem informações aí sobre esses suspeitos? Oi, Jéssica, bom dia pra você, bom dia pra todos. Tem sim, tem sim, viu? São dois suspeitos. Um deles é estudante. Eles moram numa república aqui em Rio Preto, mas são de outras cidades. A polícia também dessas cidades já está no caso pra investigar. Como aconteceu esse crime? Estava tendo uma festa, né, de estudantes de medicina veterinária e começou uma briga do lado de fora da casa, onde estava acontecendo essa festa. Esse suspeito foi até o carro, pegou uma faca, voltou e esfaqueou então essas três pessoas. Um deles é o Felipe Augusto Horta de Oliveira, de 25 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras duas vítimas também foram atendidas. Uma delas já foi liberada, a outra está internada no hospital de base aqui de Rio Preto e segundo informações da assessoria, o estado é estável. O corpo do Felipe vai ser velado e enterrado às 5 horas da tarde no Cemitério da Paz, aqui em Rio Preto. Jéssica? Tá certo então, Carla. Obrigada pelas informações ao vivo de Rio Preto.